E tu, se quiseres voltar, baby Tentar sem ti não vai ser fácil Porque queres que ser entrei outra galá Foi bom que a gente viveu Pena que você nunca conheceu Todo amor que eu dei por ti Baby, você deixou cair Todos nossos sonhos Oh, yeah, oh, yeah Todos nossos planos Oh, baby Que no passado Só deu mais certo Porque eu fui o pago Não diz que não É duro eu confessar Mas eu tenho négo de ti Baby, tu não mordes não, não Me chupaste o meu coração Mas eu vou na rua me pensar Quando eu nascer eu também quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escondeu o teu lugar Mas eu vou na rua me pensar Quando eu nascer eu também quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escondeu o teu lugar Já não vou onde tu vais para não Chorar comigo mesmo Vou te amando em segredo Eu não queria essa situação Em mim você não pensou então Será do meu jeito Se quiseres voltar Baby Tentar sem ti não vai ser fácil Ter que te esquecer e ter outra relação Isso vai doer Vai doer em mim E depois ter que fingir Que tu não estás aí Vai doer de novo Eu sei Baby vamos namorar Mas eu vou na rua me pensar Quando eu nascer eu também quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escondeu o teu lugar Mas eu vou na rua me pensar Quando eu nascer eu também quero voltar Não é que eu quero te machucar Mas você escondeu o teu lugar Não é que eu quero te machucar É que eu fiz Ai eu quero te machucar Obrigada.